Alô, alô, minha gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você tá vendo essa aula. Estou fazendo a gravação dela às 10 da noite. Hoje é quinta-feira, pertinho do Novo. Estamos terminando o ano, mas ainda tem tempo da gente fazer essa aulinha sobre artérias. É o que a gente vai estudar agora, neste momento. Acompanhe comigo, olha só, as artérias, ou seja, avenidas, ruas, becos, os trajetos dentro do corpo da gente. Vamos falar sobre isso. Acompanhe comigo, por favor. Vamos embora. Vem, 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 vem. Ó, ó, ó. Primeira providência, as três camadas. Adventícia, muscular e endotéria. Veja, uma artéria, assim como uma veia, é formada por três camadas. É fácil, né? Uma camada externa, que é adventícia, é tecido conjuntivo, TCPD, tecido de progressão. Depois, uma camada muscular, camada média, intermediária, que é a que pulsa, é a que contrai. É uma camada que tem também fibras elásticas e a camada interna, o endotélio, camada epitelial. Então, vê, tem tecido conjuntivo, no meio tem tecido muscular e dentro tem tecido epitelial. Então, epitelial por dentro, conjuntivo por fora e no meio o sanduíche muscular para pulsar. Artérias pulsam e, desse modo, impulsionam, empurram o nosso sangue para a periferia. Artéria não é um vaso definido que é aquele que transporta sangue arterial. Não, ela pode levar sangue arterial venoso. Artéria é qualquer vaso que vai do centro, coração, à periferia, que se destine de modo, que caminha de modo centrífugo, centrífugo do coração à periferia. Ele vai, quem traz de volta do sangue, são as veias. Então, artéria tem essas características. Vamos adiante, continuando. Três calibres de artéria, grande, médio e pequeno. Essas pequenas aqui, seria o que a gente chama de arteríolas. As arteríolas que são muito mais importantes do que você pode imaginar. Muito mais importantes. De grande calibre, a horta, por exemplo, grande calibre. É. Agora, as artérias de pequeno calibre, ou arteríolas, são as responsáveis pela resistência vascular. Então, enquanto a artéria, ela é de empurrar, de contra, de mandar o sangue, a arteríola é aquela que dá resistência vascular, que faz com que o sangue seja direcionado para os capilares. Mas vamos lá. Vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. Ó, daqui, ó, as camadas, a tônica externa, túnica média e interna. Essa túnica interna é o endotélio. Se fosse um capilar, só tinha o endotélio. Mas a artéria de grosso calibre, de médio calibre e de pequeno calibre, ou arteríola, todas as três têm as três camadas. A adventícia, muscular e a camada interna, a túnica interna, ou endotélio. Perceba, dessas três, quem é que tem proporcionalmente mais músculo? Todo mundo erra isso, todo mundo erra. Proporcionalmente, quem mais tem músculo, é isso aqui, ó, a arteríola, ela quase não tem a camada externa, e quase uma camada interna fininha, fininha, com pouca elasticidade. É muito músculo, então é daqui que vem a resistência vascular. Percebeu? Segundo, quando eu digo artéria, pulsa, 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 quem é que mais pulsa? Essa aqui, é a artéria média. Essa aqui é mais elástica. A ação dela é mais reativa. Quando chega o sangue, ela dilata e com reflexo, ela contrai. Mas ela não é aquela pulsante. A maioria das artérias da gente, a maioria dos movimentos arteriais no corpo humano, são de artérias intermediárias. E aquelas que têm maior resistência, são aquelas arteriolas. Vamos adiante. Agora sim, vamos começar a estudar. Vamos começar a estudar a artéria agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, artéria para você. Vem cá comigo, lá vai. Classificações. Eita que vamos falar um bocado de nome bonito agora. Um bocado de nome bonito. Olha só. Ó, artéria. Eita que quanta coisa. Calma, calma, calma. Presta atenção. A gente precisa compreender. O objetivo é entender bem aquilo que eu estou explicando. Presta atenção. Observe o que eu tenho aqui. Ramos, terminais, colaterais, recorrentes, anastomóticos. Você sabe o que é isso? Tem que saber. Não é um favor que você faz. Tem que saber. Você sabe o que é um ramo ímpar, par, parietal e visceral? Aqui é mais fácil. Então, vamos começar aqui. O que seria um ramo ímpar e um ramo par? Vamos pensar. Uma artéria, ela se ramifica. Você sabe disso? Uma artéria sai e sai e sai e sai formando ramos. Então, como ela forma ramos, pode ser uma artéria ímpar ou par. Por exemplo, a artéria aorta é ímpar. A artéria pulmonar é par. Eu tenho artéria pulmonar, direita e esquerda. A artéria pulmonar é par. Veia, cava, par. Superior e inferior. Então, a artéria aorta é ímpar. Então, ímpar só tem um. Par tem dois. Só que aqui eu não estou falando de artéria, eu estou falando de ramo. Ou seja, uma artéria se ramifica. Exemplo. Vou mostrar para você. Essa artéria aorta tem de um lado e do outro os dois rins. Aqui está o rin, do outro lado estaria o outro, que foi arrancado para dissecação. Então, eu tenho o rin direito e o rin esquerdo. Então, aqui os rins. Esse aqui é o rin esquerdo. Esse aqui é o rin direito, do lado de cá. Pois bem, essa artériazinha, é a artéria renal. É uma artéria par. Renal direita, renal esquerda. Suprarenal médio direita e esquerda. Artéria. Então, artéria que tem duas, artéria par. Passa demais. E quando é que é uma artéria ímpar? Quando só tem uma. Por exemplo, olha essa aqui no meio. Essa artériazinha aqui segue no fim da coluna vertebral. Chama-se artéria sacral mediana. Ela segue ao longo do osso, do bumbum do osso sacro. Mediana. Única. Artéria sacral mediana. Artéria sacral é ímpar. É uma artéria ímpar. Tem outras. Tem outras. Mas eu estou mostrando uma. Para você entender. Ímpar e pá. Beleza. E o que seria parietal, visceral, parietal, visceral? Parietal é que irriga, é que nutre, é que leva oxigênio, é que leva alimento para a parede. Parede torácica, parede abdominal, parede torácica, parede abdominal. Quando vai irrigar a parede, é parietal. Exemplo. Observe a artéria aorta e veja esses raminhos fininhos lá atrás. Esses raminhos fininhos aqui, eles são chamados de artérias lombares. Que vão se espalhar na região lombar. Elas vão se espalhar para irrigar a parede abdominal posterior. E o artérias lombares. Se for no tórax, também tem, viu? Só que no tórax, algo que não está mostrando aqui, não. No tórax, ao invés de serem lombares, são as chamadas artérias intercostais. Entre as costelas, artérias intercostais posteriores. Vou repetir. Artéria intercostal. Entre costelas posterior, lá atrás, também são artérias parietais. Então, parietais, quando envolve, irrigam a parede. E quando é que uma artéria é visceral? Visceral, quando irrigam a víscera. Qualquer órgão que não seja parede. Por exemplo, a artéria renal, que é para o rim, é visceral. Por exemplo, a artéria suprarenal, que irriga a artéria hepática. A artéria esplênica. Então, a artéria que irriga o baço, a esplênica. A artéria que irriga o fígado, a hepática. A artéria que irriga o coração, coronária. A artéria que irriga o brônquio, bronca. Então, a artéria que irriga um órgão, uma víscera, é visceral. Quando irriga uma parede, parietal. Fixou bem isso? Isso aqui você tem que dominar bem. Ímpares, pares, parietais e viscerais. É bem fácil e muito importante. Vamos para o lado de cá. Vamos para o lado de cá. Terminais colaterais. Seria um ramo terminal. Terminal é no fim. Vê, eu estou vindo aqui com a artéria horta. Isso aqui é a artéria horta. Preciso fazer um zoom para você poder ver melhor. Melhor, tá bom? Vamos lá. Um zoom aqui. Um zoom, um zoom, um zoom. Que zoomzão, que zoomzão. Artéria horta. Ela desce, 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 desce e se bifurca. Esses dois ramos aqui são chamados ramos terminais. Ramos terminais. Ramos terminais. Terminal, porque ele está no pinzinho. Terminal. Terminal. Agora, olha aqui. Esse ramozinho que vem para o rim. É um ramo que não é terminal. É um ramo que não é terminal. Ramo terminal e ramo colateral. Colateral, quando ele sai, mas não é o fim da artéria. Ramo terminal é um ramo quando termina uma artéria. Ela termina, se bifurca. Então, é terminal. Então, artérias ilíacas. Essas aqui são as artérias ilíacas. Artérias ilíacas comuns. São ramos terminais. Artérias renais. São ramos não terminais. São colaterais. Artérias lombares. Essa aqui, bem finha. Olha que artéria fininha. Danador. Vê que coisinha. Fininha, ué. Ah, papai. Sabe para onde é que ela vai? Oh, artéria. Para onde é que tu vai, artéria? Sabe para onde é que ela vai? Oh, artéria. Para onde é que tu vai? Sabe para onde é que ela vai? Para o ovo. Para o testículo. Isso é artéria testicular. No homem. Se for na mulher, artéria ovariana. Ovariana do testicular. Está aqui, olha. São artérias chamadas colaterais. Beleza? Colaterais e terminais. Acho que deu para entender. Colaterais e terminais. Vamos voltar, 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 voltar. Artéria recorrente. E artéria anastomótica recorrente. Como é que eu posso falar de uma artéria que seja recorrente? Vou te mostrar o melhor exemplo que tem aqui. O melhor exemplo. Presta atenção. Vou dar um zumzão. Vem zumzão mesmo. Olha que zumzão maravilhoso. Veja. Isso aqui é artéria aorta chegando no abdômen. Artéria aorta chegando no busto da pessoa. Isso aqui é o diafragma. É a parede. Isso aqui é o esôfago. Aqui é a artéria aorta chegando no abdômen. Quando a artéria aorta chega no abdômen, ela vai dar vários ramos. Não vamos olhar esses ramos ainda não. Mas esse ramozinho aqui, esse ramo aqui, que é o primeiro ramo da aorta, quando ela chega no abdômen, ela vem, atravessa o tórax, chega no abdômen, perfura o diafragma. Quando ela perfura o diafragma e chega no abdômen, ela vai dar um raminho assim, de baixo para cima, assim. Assim, esse raminho para cima se chama artéria frênica. É o mesmo que diafragmática. Frênica inferior. Artéria frênica. Isso aqui é o músculo diafragma inferior. Vai ter uma superior também, viu? Quando a artéria aorta atravessa o diafragma, ela forma de cima para baixo. Artéria frênica superior. De baixo para cima, artéria frênica inferior. Então, artéria frênica inferior. Está aqui. Ela vai de baixo para cima. Ela sobe, ela sobe. Perceba agora aqui o que é que é um ramo. Olha bem. Eu quero que você veja que é um ramo recorrente. Olhe para cá. Olhe o zoom, olhe o zoom. Espera aí. Olhe o zoom, olhe o zoom. Ó, 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 ó. Perceba que a artéria frênica inferior vai para o diafragma. Vai para o diafragma. Vai para o diafragma. Mas tu está vendo que tem... Vai, 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 vai. Voltou. Voltou. Voltou para o esôfalo. Esse raminho esofágico é um ramo recorrente. Então, ramo recorrente é aquele que, assim, a artéria está indo em uma direção. Aí, formou um raminho que se arrependeu e voltou. Fez um retorno. Fez um retorno. Ramo recorrente. É isso. Isso é um ramo recorrente. Vamos embora. Agora, ainda falta eu explicar a você o que seria um ramo anastomótico. Anastomose é quando as artérias se reúnem. Quando as artérias se juntam. Duas artérias de canto diferentes que se juntam para irrigar uma parte. Eu vou dar o exemplo mais bizarro que tem. Mais estranho que tem. Está certo? Aqui, no nosso tórax, quando sai a artéria aorta, ela vai dar origem a uma artériazinha para a cabeça, chamada carótida, e uma que vai por debaixo da clavícula, chamada subclávea. Então, a artéria subclávea passa debaixo da clavícula e vai para o braço. Debaixo da clavícula e vai para o braço. Subclávea. Essa artéria subclávea forma um ramo vertical que vai se unir com um ramo vertical que vai lá de baixo. Vem daqui. Está vendo aqui quando essa artéria ilíaca ela vai dar ilíaca interna, essa de dentro aqui, que vai irrigar os órgãos genitais, a pélvica, o interior útero, a bexiga. Aqui, ilíaca interna. E essa é a ilíaca externa. A artéria ilíaca externa, quando ela vai para a perna, aqui ela está indo para a perna, aqui, chama artéria femoral. Ou seja, femoral vai para a perna. Vê que doidice. A artéria femoral, que é ramo da artéria ilíaca externa, femoral. Até femoral lá embaixo. Dá um ramo que sobe para se juntar com a que vem da clavícula. Vê que onda? É. Chama da artéria epigástrica. Superior e inferior. Superior e inferior. Se anastomosa para irrigar a parede torácica e abdominal. Para irrigar a região epigástrica. Então, devem ir embaixo para cima, um de cima para baixo, outro. E elas se anastomosa, não se reúnem. Percebeu? Isso é anastomose. Ramo anastomótico é isso. Mas agora, meu compadre, agora que eu vou botar de dentro da mentalidade para você. Olha só. Olha que lindo. Que lindo. Olha só. Vem, neném. Vem, neném. Transformações. Presta atenção. Olha essa figura. Isso aqui é uma figura de um bebê. Claro. Esse bebê não nasceu ainda. Claro. A prova que ele não nasceu é que ele tem esse cordão umbilical aqui, né? Então, um bebê com seu cordão umbilical. E agora é que vem o surpreendente. Se você olha isso aqui, e eu pergunto, no cordão umbilical, tem quantas artérias? No cordão umbilical, tem quantas veias? E a resposta, quase todo mundo erra. No cordão umbilical, tem esse vermelhinho aqui, um vermelhinho e dois azulzinhos. Um vermelhinho e dois azulzinhos. Só que é o contrário. O vermelho no cordão umbilical, isso daqui, uma veia. É uma veia umbilical. Isso aqui é uma artéria umbilical. Isso é uma artéria? É. Me prove. Me prove. Por favor. Perpetente. Me prove. Vou provar. Presta atenção. você está ligado que isso aqui é a artéria aorta que se bifurcou nas artérias ilíacas que deu ilíaca externa e interna. A ilíaca interna de um lado e do outro deu as artérias umbilical. Isso aqui é artéria. Artéria aorta. Claro que é artéria aorta. Me prove que isso aqui é artéria aorta. Por que ela está azulzinha? É aorta, senhor. Ó. Sai do coração, fez a cumbinha, desceu, desceu, desceu. A artéria aorta. Aqui a artéria aorta. A artéria aorta. Olha aqui a artéria renal. A artéria aorta. Ilíacas. Depois as ilíacas vão dar artérias umbilicals. Umbilicals porque saem da artéria para o umbigo e do umbigo vai para a placenta. Aqui haverá a placenta que vai pegar esse sangue venoso. Isso é uma artéria levando sangue venoso. No bebê a artéria umbilical leva sangue venoso. E aí purifica na placenta e devolve o sangue que volta do bebê para a placenta da placenta para o bebê o sangue que chega do bebê se é uma veia porque veja está chegando chegando no coração do bebê ele dá uma veia veia umbilical levando sangue arterial. E esse sangue vem, 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 vem uma parte dele passa por dentro do fígado e se junta com a veia porta que a gente estudou na aula de fígado lembra? A veia porta se junta com essa veia umbilical e passa por dentro do fígado ou não existe uma veia aqui chamada ducto venoso é o ducto venoso esse aqui olha o nome dele aqui olha o nome dele aqui o veia umbilical é essa daqui ducto venoso é esse pequenininho ducto venoso veja isso aqui é veia cava vê que sacada interessante isso aqui é veia cava trazendo sangue venoso sangue venoso voltando para o coração para o ato direito você já viu isso na outra aula o sangue venoso vem pela veia cava e aqui a veia umbilical parte do sangue pouquinho vai para dentro do fígado e parte pula passa passa e vem direto para a veia cava inferior e vai até o ato direito então o ato direito recebe sangue misturado uma parte venoso que vem do corpo e uma parte arterial que vem da veia umbilical beleza isso aqui essa veia umbilical vai quando o bebê nasce ela fecha vira um ligamento vira um ligamento essas duas artérias umbilicais também viram um ligamento e esse canalzinho também aqui vai ser ligamento redondo aqui vai ser ligamento venoso e aqui vai ser ligamento umbilical então eu vou ter ligamentos pós-nascimento quando fechar tudo isso mas por enquanto não fecha não e o que danado é preste atenção nesse nome ó crista dividens e ducto arterial quando o sangue vem para o coração isso é muito importante e quase ninguém sabe é muito importante e quase ninguém sabe veja quando a veia umbilical chega e o ducto venoso chega aqui o fluxo que vem subindo na veia cava inferior ele não se mistura o sangue venoso com a pele não eles andam em paralelo feito o rio negro e o solimões lembra que quando vão se juntar vão para o amazonas e não misturam as águas então eles vão em paralelo e quando eles chegam no átrio em paralelo dentro do átrio haverá uma comunicação do átrio direito com o esquerdo e haverá uma passagem de sangue da direita para a esquerda por que o sangue passa da direita para a esquerda pelo foramezinho pelo buraquinho chamado forame de botal por que no coração vai haver isso ó vai haver passagem de sangue do átrio direito para o átrio esquerdo do átrio direito para o átrio esquerdo por que que passa esse sangue por esse foramezinho porque a pressão do lado direito atenção a pressão do lado direito do coração do bebê é maior do que do lado esquerdo é maior mas peraí pelo que eu aprendi o ventrículo esquerdo tem mais força é então tem pressão maior em você em mim mas no bebê não no bebê o ventrículo direito tem pressão mais forte sabe por que porque o sangue que sai do ventrículo direito não vai para a artéria pulmonar quando sai do ventrículo direito não vai para a artéria pulmonar o pulmão não está todo fechado o pulmão não está todo parado o pulmão não está com os vasos aqueles vasos lembra que eu falei as arteriolas que são tão grande resistência as arteriolas estão contraídas então não tem muita pressão a pressão não deixa passar o ventrículo empurra mas o sangue não passa muito a pressão é grande então a pressão é grande aqui e aqui então do lado direito a pressão é grande por isso o líquido passa do lado direito para o lado esquerdo mesmo assim parte do sangue que vem da cabeça desce e passa para o ventrículo e ainda vai do ventrículo direito para a artéria pulmonar pois bem isso aqui que permite esse duplo caminho chama-se crista olha bem é o que está escrito aqui para você crista crista dividens crista dividens é uma pequena crista que tem dentro do ventrículo dentro do átrio opa que tem dentro do átrio e que permite essa divisão de fluxo o que veio arterial passa para o ventrículo para o átrio esquerdo ventrículo esquerdo e o que veio da veia cava superior desce passa para o ventrículo tem mais quando o sangue sai na veia na artéria pulmonar sai do coração aqui a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo fazendo a curvinha para a esquerda quando o sangue sai do ventrículo direito a pressão nessa veia nessa artéria é maior do que na aorta em mim você não na gente a pressão da aorta é maior mas no bebê a pressão da aorta é menor por que que a pressão da artéria pulmonar do bebê é maior porque o pulmão está apertado está apertado está com vasoconstricção então a força aqui é grande por isso que se cria um canalzinho olha o canalzinho que vai dar a artéria pulmonar para a artéria aorta está vendo isso aqui se chama ducto arterial eu tenho um ducto venoso e um ducto arterial ducto venoso e um ducto arterial isso tudo fecha quando nasce fecha assim deixa eu te mostrar como é que fecha deixa eu te mostrar como é que fecha depois que nasce depois que nasce antes de nascer e depois que nasce eu tinha as duas artérias umbilicais vão virar dois ligamentos eu tinha uma veia umbilical aqui chegando ao fígado isso aqui vai virar ligamento redondo eu tinha um ducto venoso vai virar ligamento venoso que eu te dei no fígado exatamente isso eu tinha um forame um buraco olha o buraco vou dar um zoom para você ver o buraco de um lado tem o forame oval ó aqui o forame um buraco do outro lado está fechado o forame ó fechado está vendo está fechado então o forame oval está fechadinho então quando o bebê nasce o pulmão expande quando expande a pressão diminui se aumenta o espaço a pressão diminui se a pressão diminui então o que acontece todo o lado direito do coração a pressão diminui se a pressão diminui o sangue vai querer voltar fecha a válvulazinha aqui ó do forame oval fechou o sangue não volta acabou então fecha o canal aqui vai ter o canal arterial aqui vai ter o canal o ducto redondo o canal redondo o ligamento redondo o ligamento venoso e os ligamentos sublincais olha agora a artéria aorta como mudou ela estava toda vermelhinha e aqui em mim e você a artéria aorta levando sangue oxigenado e aqui a artéria aorta levando sangue venoso sangue venoso para ser levado para a placenta isso é circulação fetal ou seja entender as artérias tem tudo a ver com entender como é que o feto desenvolve seus vasos vamos embora vamos embora aprenda agora agora nós vamos começar a estudar a nossa artéria aorta propriamente quer ver vamos lá comigo primeira providência a nossa artéria aorta agora vamos pegar de pedacinho a artéria aorta começa quando sai do coração faz uma curva para a esquerda passa por trás do próprio coração atravessa o diafragma vem para o abdômen e termina nas artérias ilíacas pronto a gente já viu isso vê a artéria aorta ascendente é bem pequenininha subindo arco aórtico ou cajado aórtico quando faz a curvinha lembre dos mamíferos para a esquerda então arco aórtico para a esquerda eu tenho ascendente é só a subida arco aórtico é a curvinha para a esquerda a aorta torácica por trás do coração é quando está no tórax e a aorta abdominal quando passa na barriga até que se divide formando as artérias ilíacas aqui ó que eu tenho ilíacas comuns olha o que é ilíaca comum ilíaca comum é isso ó ilíaca comum essa olha aqui a sacral mediana aquela ímpar olha a testicular ó lembra ovariana olha a artéria renal aqui artérias ilíacas aí a ilíaca externa vai para a perna e a ilíaca interna vai para a pelve ilíaca interna vai para o interior dos órgãos sexuais é daqui que vai sair aquela artéria que a gente estava vendo agora com o tempo beleza vamos embora vamos lá agora da artéria aorta dessa artéria vão sair ramos pares e ramos ímpares de qual par ascendente cajado torácico abdominal então vamos estudar os ramos pares e vamos estudar os ramos ímpares vamos estudar os dois então vamos lá estudando os ramos da aorta abdominal primeira coisa vamos estudar os ramos ímpares ó são dois troncos tronco cs e tronco mms tronco cs tronco cs tronco mms tronco cs tronco mms tronco cs tronco mms tronco cs tronco mms acabou São os ramos ímpares da aorta. Tronco CS, três. Tronco MMS, quatro, quatro, três, sete. Existem sete ramos da aorta ímpares. Você tem que saber todos eles. Tronco CS, tronco MMS. Tronco CS, tronco MMS. Tronco CS, tronco MMS. Como assim? Vamos explicar devagarzinho. Tronco carótida subclávea. Subclávea. Carótida esquerda, subclávea esquerda. Carótida esquerda, subclávea esquerda. Carótida esquerda, subclávea esquerda. Mas espera aí. Isso aqui, a carótida direita e a subclávea direita, elas surgem com um tronco único. Existe um tronco único do lado direito e um tronco bifurcado do lado esquerdo. Eu vou fazer aqui um zoom para ver se você consegue detectar um pouquinho pela cor. Aqui é um tronco único que se bifurca. Aqui eu tenho dois troncos paralelos. Isso aqui é um tronquinho e outro. Então, eu tenho três vasos. Três. Olha para mim. Olha para mim. Presta atenção. Olha, olha, olha. A artéria aorta, quando faz o arco, quando faz o arco da aorta, ele vai dar isso aqui. Arterias que vão para a cabeça, que a gente chama de artéria carótida, e artérias que vão debaixo da clavícula, que se chama subclávea. Essa subclávea vai virar axilar, vai virar braquial, vai virar radial e unar. Ou seja, membro. Então, ó. Caró. Para cima, carota. Carota. Para o lado, subclávea. Axilar, braquial, radial e unar. Então, de um lado para o outro. Pois bem. As artérias subcláveas e artéria carótida, elas são independentes no lado esquerdo. No lado esquerdo, a carota é separada. Isso aqui é separado. Tem uma separaçãozinha. Então, eu tenho um tronco. Tronco CS. Tronco carota subclávea. Tronco CS. Tronco carota subclávea. Que tronco é esse? Tronco é o T-A-B-C. Escreva aí. Escreva. Escreva o copinho que eu espero. Vá. T-A-B-C. Tronco arterial. É um tronco porque é único. Arterial porque é artéria. T-A-B-C. Bráquiocefálico. Do lado direito. Do lado direito, tronco arterial. Bráquiocefálico. Direito. Tronco arterial. Tronco. Porque é um tronco. Arterial. Porque é artéria. Bráquio, porque é subclávea. Cefálico. Cabeça. Do lado direito. No lado esquerdo, não tem esse tronco. Tem duas artérias paralelas bem juntinhas. Que é carótida comum esquerda e subclávea esquerda. Carótida. Carótida. Então, a carótida direita e a esquerda são quase iguais. Mas a carótida esquerda nasce de um tronco. A carótida da direita e da esquerda nasce do arco. Então, o arco da aorta tem três ramos ímpares. Que é o tronco e o CS. Tronco. Do lado esquerdo. Que é o tronco arterial. Bráquiocefálico. T-A-B-C. T de tronco. Arterial. Bráquiocefálico. Bráquiocefálico. Braço e cabeça. Do lado esquerdo. Do lado direito, não. É do lado direito. Direito é único. Sozinho. Do lado esquerdo, não. Do lado esquerdo é separado. Carótida esquerda, subclávea esquerda. Então, isso é tronco CS. Tronco CS. Tronco CS. Então, tronco arterial. Bráquiocefálico. Tronco ABC. Faz o print. E carótida esquerda, subclávea esquerda. Se for carótida direita, subclávea direita, derivam do tronco. Pronto. Tudo isso no cajado, no arco da aorta. Depois, a aorta ascendente torácica só tem ramo pá. Não tem ramo ímpar. Não existe ramo ímpar nem na ascendente, nem na torácica. Não tem. Só tem pá. Agora, na abdominal tem muito. Ó. Tronco MMS. Tronco MMS. Essa eu já falei. Sacral mediana. Naquela única finzinha que ficava na bunda, no meio do bumbum. Essa acral mediana. Tem ainda tronco celíaco e mesentérica superior e inferior. A gente vai encontrar aqui, ó. Um tronco celíaco, uma mesentérica superior e uma mesentérica inferior. Três raminhos ímpares. Vou mostrar com detalhes já, já. Vou mostrar com detalhes. O tronco celíaco separadamente, mesentérica superior e mesentérica inferior. Então, ó, tronco CS, tronco MMS. Tronco CS, tronco MMS. Primeiro, no arco. Tronco CS. Tronco arterial, braco separado e CS. Carota, subclávia. Tronco MMS, na barriga. Tronco MMS. Tronco celíaco. MMS. Mesentérica, mesentérica e sacral. Mesentérica, mesentérica e sacral. Vamos ver cada um desses separadamente. Esses são os ramos ímpares. E quais seriam os ramos pares? Será que é difícil? Não, mesma coisa. Tem as sete ímpares, né? Tem quantos pares? Olha lá. Pares. Na horta ascendente, tem as coronárias. Quando a artéria horta está saindo do coração, tem dois raminhos. Coronária direita e esquerda. Então, tem coronária. Ascendente, essa ninguém erra. É só lembrar, quando o sangue sai do coração, já é logo irrigado. A artéria coronária, direita e esquerda, nascem da primeira parte da horta, da parte ascendente. O arco não tem nenhum ramo pares. Não tem. Agora, torácica tem muito e abdominal também. Torácica. Torácica tem. Olha o nome. Intercostais posteriores. Broncas esofágicas frente e superiores. Olha só. Intercostais posteriores. Você se lembra que eu mostrei as artérias lombares, que elas iam de lado assim para irrigar a parede posterior do abdômen? Pois bem, no tórax tem as intercostais posteriores, que estão entre as costelas. Olha o nome. Intercostais. Entre as costelas. Quantas costelas tem uma pessoa? Você se lembra? Vamos pensar. Tem quantas costelas mesmo? Doze pares. Se tem doze pares de costelas, costelas, entre as costelas, tem quantos espaços? Diga aí. Se tem doze carros estacionados. Entre carros tem quantos espaços? Onze, né? Tem aqui. Entre um e outro. Entre um e outro. Tem um espaço que está debaixo da última. Então, eu tenho intercostais. São, ao todo, onze. Onze artérias intercostais posteriores. Com cuidado. As duas primeiras não vêm da aorta. Vêm daqui, da subclávia. A subclávia vai dar, raminho, intercostais posteriores, um e dois. Então, intercostal posterior de três até onze. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Ou seja, entre as costelas, passam atrás, posteriores. Entre as costelas atrás. Então, intercostais posteriores são, ao todo, nove pares. Nove pares. Nove. A primeira e a segunda derivam lá do arco, indiretamente. Porque derivam da subclávia. Pronto. Depois, intercostais posteriores. Mas, peraí. E a última costela? A última não está sozinha. Tem ainda um raminho. Depois da última costela, é chamado subcostal. Porque ele não é intercostal. Ele não está entre costelas. Ele está debaixo da última. Então, a última, a última se chama subcostal. Então, eu tenho as duas primeiras que vêm da subclávia. Eu tenho nove que vêm da artéria torácica, a orta torácica. Vai dar nove pares intercostais. E o último pazinho se chama subcostal. Mas, também tem a artéria bronca, para o bronca. Esofágica, para o esôpio. E frênica superior. Lembra que eu mostrei? Eu mostrei, eu mostrei, eu mostrei. Lembra? Ó, o diafragma separa o toro do abdômen. Aí, a orta perfura o diafragma. De cima para baixo, a artéria frênica superior. De baixo para cima, a artéria frênica inferior. Tá ligado? Ó, tem o diafragma. De cima para baixo, a artéria frênica. Frênica ou diafragmática. É a mesma coisa. Frênica superior. De baixo para cima, frênica inferior. Então, os grupos de artérias frênicas. Pares de cima. Pares são quatro artérias frênicas. Duas superiores, duas inferiores. Derivadas todas as duas da orta. Só que frênica superior dá a artéria torácica. E frênica inferior dá a orta abdominal. Ok? Então, ó. A artéria a orta torácica vai dar intercostais, posteriores. E também a subcostal, a última. Vai dar broncas isopáticas. Os broncas de esopo. E vai dar frênica superior. Pronto. Chegou no abdômen. Chegou na barriga. Chegou na barriga. Veja. No abdômen. Aí eu vou ter os ramos pares. Quais são? Frênicas inferiores. Eu já sabia superior. Adrenais. Aí, presta atenção. Tu já ouviu falar da glândula suprarenal, não já? Ou glândula adrenal, não já? Ou não? Glândula suprarenal ou adrenal. O que é que tu sabe dela? Lembra? Tá em cima do rim. É. Que tem o córtex adrenal e a medula adrenal. Lembra? O córtex produz os hormônios corticoide. Lembra? Cortisol, aldosterona. E o meio da adrenal. Lembra? O meio. O meio da adrenal. O mais importante. A medula adrenal produz o quê? Adrenalina. Lembra? Adrenalina. Adrenalina, que é uma substância importante para o sistema nervoso simpático, autônomo. Então, a medula adrenal, o meio da adrenal, é importantíssimo. Pois bem. Esta glândula é tão importante que ela tem um par de suprarenal média. Suprarenal média. É. A adrenal recebe um ramo direto da aorta suprarenal média. Isso. Presta atenção. Se existe alguém médio, suprarenal média, direita e esquerda, vai para a adrenal. Se existe suprarenal média, é porque pode ser que tenha alguém em cima e alguém embaixo, não? Tem. Tem suprarenal superior, suprarenal inferior e suprarenal média. Suprarenal média. Suprarenal média. Olhe para cá. Olha para cá. Suprarenal média. Se suprarenal média está aqui, de onde é que deve vir a suprarenal superior? Dessa aqui, a prênica superior, da prênica inferior. E de onde é que deve vir, de onde deriva a suprarenal inferior? Da renal. Então, as duas vizinhas, a prênica inferior e a renal, contribuem para irrigar a adrenal. Veja a importância da glândula adrenal. Eu vou mostrar um slide só disso aqui. Mas para você já antecipar. Então, quem é que tem que... Olha o farol, olha o farol, olha o farol, 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 farol. Farol, frênicas, adrenais, renais, ovarianos e lombares. Farol, as pares, farol, frênicas, adrenais, renais, ovarianos e lombares. Frênicas, ou diafragma. Adrenais, para suprarenal. Renal para o rim, ovarianos para o ovário. Se for testicular, mesma coisa, né? E lombar, aquelas que eu disse que tinha atrás. Lembra que eu tenho quatro ou cinco pares de artérias que vão irrigar as costas da pessoa. Então, olha, farol, farol, farol abdominal, farol. Frênica inferior, já tinha frênica superior, rama da torácica. A adrenal, a suprarenal média. Lembrando que como ela é média, tem alguém superior e tem alguém inferior. Ovariana, lembrando que você tem ovariana, tem também. Resticular, no homem da mulher. E lombares, aquelas que são das paredes abdominais posteriores. Vamos lá. Foco total na adrenal. Veja agora como fica fácil quando você entende. Vê se você consegue sacar. Olha só, olha só. Olha só, olha só figura, olha só figura, olha só figura, olha só figura. Perceba. Isso aqui é a artéria aorta que perfurou o diafragma. Chegou no abdômen. O primeiro ramo que a aorta dá quando chega no abdômen, esse primeiro ramo se chama artéria frênica inferior. É a diafragmática inferior. Essa frênica inferior, observa, vai irrigar a adrenal. Olha o rim, olha a suprarenal, olha o rim, olha a suprarenal amarelinha. Olha aqui, artérias suprarenais superiores. Ramo, ramo, ramo da artéria frênica inferior. Suprarenal superior. Mas perceba que eu tenho uma suprarenal própria saindo da aorta. Direto da aorta, suprarenal média. Direto da aorta, suprarenal média. E aqui a artéria renal, está vendo esse raminho da renal? Vem da renal, suprarenal inferior. Vê como ela tem muito sangue. De cima para baixo, de baixo para cima e bem no meio. De cima para baixo, de baixo para cima e bem no meio. Suprarenal superior, média inferior. A superior vem da frênica inferior. A inferior vem da renal. E a média vem da própria aorta abdominal. Vê como... Poxa vida, eu não pensei que uma glândula pudesse ter tanto sangue, não. É isso que é uma glândula endócrina, meu filho. Endócrina, endócrina não é que produz hormônio e lança no sangue. Endócrina é isso, então. Foco no adrenal para entender que endócrina é muito irrigada. Foco no adrenal para entender ramo par. Isso aqui é um ramo par, que é parietal, para parelho de afragma, mas que é um pouco visceral, porque irriga um pouquinho da adrenal e o ramo recorrente do isopo aqui, lembra? Pronto. Aqui eu tenho o suprarenal média e a renal. Pronto. Então aqui, foco na adrenal. Vamos adiante. Agora uma viagem. Do coração à mão. O que a gente vai fazer é isso. Sai do coração, aí sai. Primeiro sai a horta ascendente, o arco da horta, a horta torácica. No arco, lembra? No arco, lembra? Carota subclávia. Carota subclávia. Aí subclávias vão caminhar debaixo da clavícula. Então subclávias. Aí passa na axila, axilar, passa no braço brachial. No antebraço tem a artéria radial e o nar. Duas. Radial e o nar. Então vem do coração, artéria a horta ascendente, arco. Do arco subclávia. Das subclávias. Axilar, braquial, radial e o nar. Para chegar na mão é assim. Quer ver? Ó, 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 ó. Ó a viagem. Arco da horta. Show! Subclávia. Por que eu botei um asterisco aí? Porque se for do lado esquerdo é arco, subclávia, axilar, braquial, radial e o nar. Se for do lado esquerdo. Se for do lado direito é arco. Antes da subclávia. Tronco, lembra? Tronco ABC. Lembra? T, A, B, C. Tronco arterial, braquial, cefale. Então, ó, arco, tronco, subclávia, se for do lado direito. Arco, subclávia, se for do lado esquerdo. Beleza? No esquerdo. Arco, subclávia, axilar, braquial, radial e o nar. Se for do lado direito. Arco, tronco arterial, braquio cefálico. Depois, subclávia, axilar, braquial, radial e o nar. Agora olha o que eu escrevi aqui, ó. Radial, arco palmar profundo. O nar, arco palmar superficial. Tu tá percebendo aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é a artéria subclávia, na axila, axilar, no braço, braquial, divide em radial, ó. Perto, polegar, polegar, radial, polegar, radial. E do lado do mínimo, a artéria é o nar. Radial e o nar, radial e o nar. Veja, aí vem as duas. Chegando na mão. Palma da mão, é na palma da mão, é na palma da mão. Sabe o que vai acontecer? A artéria radial se encurva para o lado do nar e a artéria do nar se encurva para o lado radial. Elas se encurvam para encontrar a amiga do outro lado. Tá vendo, ó? Elas se encurvam como arcos. Dois arcos na mão da gente. Presta atenção. Todo mundo erra isso. Um é arco palmar superficial, o outro é profundo. Concentra, concentra. Superficial e profundo. Só concentra, superficial e profundo. Presta atenção. Arco palmar profundo. Olha o erro aqui, ó. Radial. Radial. O arco palmar profundo, ele é principalmente derivado da artéria radial. É a artéria radial na direção da unar, forma um arco. E arco palmar, suuuu, ou de unar, suuuu, aqui é prrr, u, prrr, u. O arco palmar superficial vem da artéria unar. É a artéria unar fazendo curvinha na direção do rádio. Então, quando o dominante é o unar, é o arco superficial. Quando o dominante é o radial, é o profundo. Ok. Mas não é só isso, não. O arco palmar profundo. Presta atenção. Na mão da pessoa. Na mão. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho na tela. Para poder você não reclamar comigo. Presta atenção. Ó, 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 ó. Na mão da pessoa. Na mãozinha. Na palma da mão. Você não tem um bocado de linhas. Tem, não tem? Pois bem. O arco palmar profundo, primeiro, superficial e depois. Primeiro vem o profundo, depois o superficial. Primeiro vem o profundo, depois o superficial. Primeiro vem o profundo. O profundo é proximal. É proximal. É primeiro. Profundo é primeiro. O último. O último é o unar. Olha essa última linha da mão. Está vendo a última linha da mão? A última. A última linha da mão. Está vendo? Ó, você que sabe ler mão. A última linha. Lembre dela e pense nela como o virado para cima. Pense nela como o virado para cima. É o unar. O unar é o último arco. O primeiro arco é o do rádio. O proximal é primeiro. É proximal. É proximal. É radial. O último é unar. É superficial. Todo mundo erra isso. Todo mundo erra. Todo mundo erra. E você não pode não ser errado. Não precisa. Não precisa. Não precisa errar. Vamos embora. Let's go mais ele. Vamos lá. Continuando. Continuando agora. Vamos lá. Mais, mais, mais. Outra viagem. Agora é do coração ao pé. Vamos descer, né? Claro que você já andou. Eu acho que você já andou. Já chegou na horta abdominal. Já dividiu. Lembra? Ilíacas comuns. Ilíacas comuns. Que se divide em interna. Essa pequenininha aqui. Ilíaca interna. Antigamente chamada de hipogástrica. É hipogástrica. Ilíaca externa. Olha a testícula aqui. Indo pro ovo. Testicular não. É porque é mulher. Então aqui é ovariana. Se fosse o nome da testicular. Então, a sacral mediana que eu mostrei pra vocês. Lembra? Pronto. Eu tenho aqui a horta, ilíaca comum, ilíaca externa, femoral. A horta, ilíaca comum, ilíaca externa, femoral. Artéria femoral. Não vai dar um ramo que volta lá pra cima. Esse ramo que volta é a epigástrica inferior. O nome é estranho. Como é que alguém se chama epigástrico? Epi em cima. Gastostoma. Como é que alguém se chama epigástrica e ela surge da perna? Pois é. É isso que eu quero que você entenda. Se você saca aquilo que ninguém viu, você sabe mais do que todos. Então, ó. Artéria femoral. Femoral. Aí a femoral vai passar na frente da coxa. Depois ele arrudeia pra trás do joelho. Aí muda o nome. Quando vai pra trás se chama poplitea. Então, femoral, poplitea. Atrás é poplitea. Atrás do joelho. Aí a poplitea se divide tibial anterior, que arrudeia, volta pra frente. Vê. Femoral na frente. Aí desce, desce, desce. Gira, gira, vai pra trás. Na região atrás do joelho. Poplitea. Aí divide em duas. Tibial anterior, que volta pra frente. E tibial posterior, posterior, que permanece atrás. Beleza? Então, isso daqui, ó. Artéria ilíaca externa vai dar a femoral, que vai dar a poplitea atrás do joelho. Que vai dar a tibial anterior e tibial posterior. A tibial anterior vai dar a parte do dorso do pé. Do dorso. Vai dar um arco dorsal. Vai dar a artéria arqueada dorsal na frente do pé. Na frente. Enquanto que a tibial posterior, ela vai, além de formar uma artéria chamada fibular, que é uma artéria lateral com a parte da musculatura de lado da perna, além de formar fibular, vai formar quando chega lá embaixo do pé, ela se bifurca e vai dar dois ramos terminais. Lembra que é um ramo terminal? Bifurcação. Então, a artéria tibial posterior vai dar dois ramos. Um plantar na planta do pé, na planta, na sola do pé. Plantar medial e lateral. Uma na região perto do dedão, do álux, e outra do mínimo. Então, plantar lateral e plantar medial. Dois raminhos derivados da artéria tibial posterior. Vamos lá. Continuando. Ilíquo externo, femoral, poplita. Tibial anterior. Aqui, tibial anterior. E o tibial posterior. A posterior é a continuação que vai se dividir. Vamos ver aqui. Isso aqui ainda é a poplita. Femoral, poplita. Atrás do joelho. Atrás do joelho. Poplita. Se divide em duas. Tibial posterior que permanece e tibial anterior que gira. A tibial anterior gira. A posterior permanece. Beleza? A posterior que permanece e vai até o pé. E se bifurca nas duas. Plantar lateral e plantar medial. Medial e lateral. Bifurca. Essa aqui é a tibial anterior. Olha o arco que eu disse. O arco do dorso do pé. E aqui eu tenho a plantar lateral e do outro lado a plantar medial. Irrigação da face. Está na cara. Como é que irriga a cara da pessoa? A cara? O focinho. Como é que irriga o focinho do bicho? A cara da gente. Como é que é irrigada? Vamos lá? Todo começa. Vamos embora. Com a carótida. Tu está ligado que eu tinha aqui duas carótidas. Tinha duas subclaves. Carótida. A carótida quando sobe, se bifurca. Carótida externa para a parte externa, para a face, para o pescoço, para fora. E carótida interna que vai para dentro do cérebro. Para dentro vai irrigar o interior, o cérebro, o encéfalo. Então carota externa para a parte exterior e carota interna para a parte interior do crânio. Beleza? Então a carótida externa sobe, 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 sobe. Ela sobe, sobe, sobe. Carota externa. Tem aqui de externa interna. Externa sobe, 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 se bifurca. Vai dar artéria maxilar. Na região maxilar. Ó. Artéria maxilar e artéria temporal aqui na temporavilado. Na tempor superficial. Essa artéria temporal superficial é a artéria da enganação. É da enganação. Eu vou te explicar. Quando você está com dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Eu não sei até cefaleia. Não diga mais dor de cabeça que é feio. Cefaleia. Eu estou com cefaleia. Pronto. Aí alguém toca aqui e você vê pulsando. Bota a mão aqui, bota aqui. Está vendo? E aí pulsa. Aí por que eu digo que é da enganação? Você pode ficar prendendo os dentes, trincando o ventinho, mordendo. Como quem está mastigando sem a pessoa ver. E você quando vai perceber, parece que está pulsando. É. A artéria temporal superficial, ramo da carota externa. A carota externa sobe, sobe, sobe e dá dois ramos finais. Dois ramos finais. Ela se bifurca em artéria maxilar e artéria temporal superficial. Maxilar e temporal superficial. Pronto. Agora, dessa carota externa eu vou ter ramos anteriores e posteriores. Ramos para frente e para trás. Para frente. Artéria, tiroides superior, facial, lingual, farinha. Ou seja, para irrigar essas regiões aqui. Está vendo? Aqui, essa daqui é a farinha de ascendente. Eu vou ter artéria lingual, artéria labial, artéria... Ou seja, para irrigar essa região, ramos anteriores da carota externa. E quais seriam os ramos posteriores? Posterior é assim. Assim a carota externa para trás. Ela forma dois ramos. Um atrás da orelha e outro para a nuca. Essa da nuca é occipital. A nuca lá atrás. E essa na frente, que é mais para frente, mas atrás da orelha, é a auricular posterior. Então, veja. A carota externa vai desde a irrigação da nuca até atrás da orelha até a face. Externa é isso. Vai dar os ramos na face, maxilar, temporal superficial, afaringeia ascendente, tiroides anterior. Tudo que vai irrigar a parte anterior, lateral e posterior da face. Um boneco vesgo chamado de Willis. O que é isso? Quando você estiver no segundo período da faculdade de medicina, quando você está estudando neuroanatomia, você vai estudar esse cara aqui. Esse bonequinho. Vou mostrar ele aqui já para você. Boneco vesgo. Não parece um bonequinho vesgo chamado Willis. Willis. Veja. Nesta aula de artéria, que é generalidades, eu não vou entrar em detalhes dele, mas teremos uma aula só sobre Willis. E por que eu queria mostrar ele para você? Porque ele tem umas coisas maravilhosas. Veja. Esse boneco chamado Willis, nada mais é do que a irrigação do cérebro. E você está vendo aqui, essas duas coisinhas para frente, são as artérias cerebrais anteriores. E você está vendo para o lado, são as artérias cerebrais médias, anteriores médias. As duas derivam desse aqui, do zarolinho. Esse zarolinho nada mais é do que a carota interna. Lembra que tem a carota externa e interna? Lembra? O arco da horta, carota, carota externa e interna. Carota interna é essa daqui, ó. Essa carota da interna, além de formar um raminho para o olho, chamada artéria oftalmica, ele vai formar a artéria cerebral anterior e cerebral média. Cerebral anterior e cerebral média. Beleza? As duas. Note que as cerebrais anteriores se comunicam. Está vendo aqui, ó? Isso se chama artéria comunicante. Comunica. Aqui também é comunicante. A cerebral média com a cerebral posterior. Por que eu estou mostrando a vocês que o cérebro da gente é irrigado por seis vasos? Artérias cerebrais anteriores, artérias cerebrais médias e artérias cerebrais posteriores. Sendo que anterior e média deriva da carótida. E a cerebral posterior não deriva daqui de baixo, ó. Isso daqui vem daqui. Veja de onde é que vem. Tu estás vendo aqui a coluna vertebral, um pedacinho da coluna. Está vendo aqui? Você tem um pedaço de uma vértebra. Isso é uma artériazinha. Chamada artéria vertebral. Tu lembra da artéria subclávea que vai passar pela clávea que vai para o braço? A subclávea é poderosa. Porque a subclávea, quando ela passa, antes de ir para o braço, ela dá um ramo que sobe perto da coluna vertebral, no meio dos ossos. Sobe e entra na cabeça para dar a artéria cerebral posterior. É daqui que vai a irrigação. É dessa região que vai chegar a irrigação para o cerebelo, para o tronco cerebral, para o telencevula, parte de trás, o lobo posterior. É. É aqui, ó. Isso aqui são as artérias vertebrais. Olha o que é uma anastomose. Reunião de artéria. O vertebral vai formar essa artéria aqui, que eu não vou comentar nada sobre ela. Isso aqui vai formar artérias para o cerebelo, para a ponta e cerebral posterior. Cerebral posterior, cerebral médio e cerebral anterior. Eu quero que você perceba que esse boneco chamado polígono de Willis, esse boneco, ele mostra a irrigação completa do encéfalo. Ele mostra a irrigação completa do cérebro. Cerebras anteriores, médio e posteriores. Com comunicante anterior entre as anteriores e comunicantes posteriores entre a cerebral média e a posterior. Isso tudo... Sabe onde é que fica isso? Em volta da glândula hipófise. Fê, mas isso é estudo em neuroanatomia. Isso não é estudo em sistema circulatório, não. Eu estou dando para dar a mais. Para que você consiga entender. Puxa vida, é uma engenharia perfeita? É, é perfeito. Vamos embora. Três em um. Eu disse que ia falar do tronco celíaco. Lembra dele? Que é o primeiro tronco. Tem três ímpares, bem grande na horta. Tronco celíaco. Lembra do MMS? Mesentérica, mesentérica e sacral. Então, tronco celíaco é logo o primeiro. O três em um. Tronco celíaco. Quando a artéria horta chega no abdômen, ela vai dar um raminho aqui. Isso aqui é um tronco. Tronco celíaco. Dele sai essa artéria pequenininha, chamada artéria gástrica, porque vem para o estômago esquerda. Gástrica e esquerda. Por que ganha o nome de gástrica? Porque vai para o estômago. Porque é esquerda. Porque tem uma outra que vem aqui de baixo, chamada gástrica direita. Elas vão se juntar. Gástrica esquerda e direita vão irrigar essa região. Então, o tronco celíaco tem a artéria gástrica esquerda. Mas também tem essa outra que passa por trás do estômago. Olha ela sinuosa atrás do estômago. Ela vem aqui, passa aqui e vem para cá. Vem aqui, passa aqui e vem para cá. É a artéria do baço. É a artéria do baço. Artéria esplênica. Artéria esplênica ou lienal. Passa por trás do estômago e vai para o baço. Então, o tronco celíaco é 3 em 1. Porque ele irriga o baço, por trás do estômago. Ele irriga o próprio estômago e ele irriga isso aqui. Isso aqui é a artéria hepática. Hepática comum. Vai para o fígado. Então, vão contribuir para o pânico, para o duodento, para outros casos. Então, isso aqui é o 3 em 1. 3 em 1, quem é? Tronco celíaco. Enquanto que lá em cima o tronco ABC vai formar a carota e a subclárea. Ele divide em dois. Esse tronco é mais poderoso. Esse tronco se divide em gástrica esquerda, esplênica e hepática. Gástrica, esplênica e hepática. Para o estômago, para o baço e para o fígado. Estômago, baço e fígado. Num tronco só. Na órbita. Ímpar. Beleza? Vamos adiante. Foco total no estômago. Agora eu vou botar um foco feito na adrenal. Segue como revisão bem massa. Estômago. Olhe para cá. Aprenda. Quando a gente estiver estudando, nós vamos ter esse curso até setembro, outubro ou novembro. Até. Vai demorar bastante. Nele, eu vou mostrar para você muita coisa de órgão isolado com sua irrigação. Feito a vez com o fígado, na aula de fígado. Então, foco no estômago. Aqui está o estômago. O estômago tem uma curvatura pequena e uma curvatura grande. Uma curvatura pequena e uma curvatura grande. A curvatura pequena fica virada para o fígado. A curvatura grande fica virada para o intestino. A curvatura pequena é irrigada pelas gástricas. 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 Esquerda e direita. Esquerda que vem do tronco celíaco. Gástrica esquerda do tronco celíaco. E por uma gástrica direita. Que vem lá da hepática comum. A artéria hepática comum vai dar a hepática própria. E vai dar. Vai para o fígado. Aqui vai para o fígado. E ela desce o raminho. Esse raminho. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu ver melhor. Esse raminho. Aqui é a hepática comum. Aqui é a hepática própria. Que vai dar a hepática direita e esquerda. E esse raminho. Que é a gástrica direita. Gástrica direita com gástrica esquerda. Vamos ligar a pequena curvatura. Então é isso. Isso daí é uma parte da irrigação do estômago. E a parte da irrigação maior. Essa grande curvatura do estômago. Essa parte grandona aqui. Essa parte grandona. Está vendo essa coisa meio gordurosa? Isso é uma estrutura chamada aumento maior. Ou grande aumento. Ou grande é piplon. É piplon ou aumento. É o peritone. É a membrana que protege os órgãos abdominais. Tem muita gordura. Então essa região. Chama-se região. Gastro-o-mental. 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 A região. Entre o estômago e o aumento. Pois bem. Tem duas artérias que se anastomosam. Aqui a anastomosa gástrica esquerda e direita. Aqui a anastomosa gastro-o-mental esquerda. E gastro-o-mental direita. A gastro-o-mental esquerda vem da esplênica. Porque vem para o baixo. E a gastro-o-mental direita vem lá da hepática. Ou seja, do tronco celíaco vai irrigar o estômago. Vai irrigar o baço. Vai irrigar o fígado. Vai irrigar o duodenum. Ou seja, é um tronco poderoso. Que vai irrigar. Ele é três em um. Porque são três ramos. Gastro-o-esqueda. Esplênica e hepática. Mas é mais que três em um. Porque ele não irriga só os três órgãos. Ele também vai para o pâncreas. Também para o duodenum. Também para o baço. Também para o fígado. Também para o estômago. Então é muito maior. Então quais são as irrigações do estômago? Gástricas. Nome menor na curvatura menor. E gastro-mentais. Nome maior na curvatura maior. Foco total nas mesentérias. Vamos agora falar das artérias mesentéricas. Mesentéricas. Que seria mesentérica. Meso é meio. Meso quer dizer meio. Mesoentérico, o meio do intestino. Então quais são as artérias mesoentéricas? Tem a mesentérica superior e a mesentérica inferior. Voltou, né? Mesentérica, graças a Deus. Superior e inferior. Na aorta abdominal. Lembra que eu tinha tronco MMS, tronco celíaco MMS. Mesentérica superior, que é gigante. Mesentérica inferior, que é pequena. E sacral, que é para trás. Então tronco, são três. Gástrica esquerda, hepática e esplênica. Depois mesentérica superior, que é gigante. Mesentérica inferior, que é pequena. Pequena. E além delas, a sacral. Então, mesentérica superior é essa artéria aqui, que vem da aorta. Aqui é o tronco. Se eu dar um zoom, para você ver melhor. Aqui é o tronco celíaco. Em cima, o tronco celíaco, com a gástrica esquerda. Apagou de novo. A gástrica esquerda, com a hepática comum e com a esplênica. Depois, embaixo do tronco celíaco, logo abaixo dele, depois do tronco celíaco, a gente vem com as artérias. Chegou de novo. Depois do tronco celíaco, a gente vem com a artéria mesentérica superior. Essa artéria aqui vai formar principalmente jejunais e leais. Jejuno e hílio. E essa aqui é a mesentérica inferior, que surge depois. Mesentérica inferior é essa aqui. Surge meio para a esquerda. É a mesentérica inferior. Ela vai ter principalmente sigmoideias. Jejunais e leais sigmoideias. Jejunais e leais sigmoideias. Para você entender que isso aqui é o jejuno, isso aqui é o hílio, isso aqui é o colo sigmoidei. Essas duas aqui vão formar esses arcos. Artérias arqueadas e depois artéria reta. Arqueadas e retas. Ok? Então, artérias arqueadas e artérias retas. Então, isso tudo eu vou ver aqui. Vindo, deu creio. Vindo da artéria mesentérica superior. Então, se eu estou na mesentérica superior, eu vou ter artérias ileais, artérias jejunais. Se eu estou na mesentérica inferior, eu vou ter as artérias sigmoideias. Beleza? Só que, além de ter isso aqui, jejuno e leais, eu vou ter essas alcinhas aqui. Uma alça, duas alças e a terceira que você não vê aqui, vê aqui. Mesentérica superior. Uma alça, duas e uma três. Essas alças são hílio cólica, que é do hílio e do colo. Cólica direita do colo, lá do direito. Cólica média até o meio do colo transverso. Tudo isso, veja que a mesentérica superior irriga desde o jejuno, jejuno, hílio todo, século ascendente e colo transverso até o meio. Então, a mesentérica superior é muito maior que a inferior. Muito mais importante que a inferior. Muito mais. Beleza? Agora, a mesentérica inferior tem sua utilidade, porque ela é ímpar, ela tem as artérias sigmoideias, o colo sigmoide, tem retal superior para o começo do reto e tem ainda a cólica esquerda, essa para cima aqui. Essa é a artéria cólica esquerda, que é a cólica média da superior, aqui é a cólica esquerda. Essa artéria cólica esquerda irriga um pedaço do colo, metade do colo transverso, o colo descendente todo. Bom, e para a gente terminar, surpreenda-se com as artérias epigástricas. Olha aqui a artéria subclávea, olha ela aqui em cima, a subclávea, aqui a clavícula. Está vendo esse raminho aqui de lado do osso externo, está vendo a lateral do osso externo? Por trás, está posterior a ele, posterior, entre o osso externo e as costelas e o coração. Pois bem, essa artériazinha aqui, essa artériazinha se chama artéria torácica interna ou mamária interna, tanto faz. Torácica interna é o mesmo que mamária interna, tanto faz, ok? Torácica interna, mamária interna, mesma coisa. Então, dele vão sair as artérias intercostais anteriores, olha a costela aqui, intercostal, 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 entre as costelas, está vendo? Intercostais anteriores, as posteriores já estavam derivadas da aorta torácica, lembra? A artéria, posterior, eles vêm da aorta. A anterior, ela vem da torácica interna, beleza? Então, da artéria torácica interna, vem as intercostais anteriores. Essa torácica interna vai se anastomosar, vai se juntar, vai se unir com uma que veio lá do fêmur, uma que veio lá da perna, uma que veio lá de baixo. Que artéria é essa que vem lá de baixo para cima? Essa aqui, ó. Lá da artéria femoral vem a artéria epigástrica inferior. Vê, vai ter uma anastomosa, epigástrica inferior com epigástrica superior. A superior desce e a inferior sobe. E elas se anastomosam para irrigar a parede anterior do abdômen. Vê, que massa, que coisa de dentro da mentalidade. Uma junção da circulação superior com a circulação inferior. Isso você só vê com a criação do divino. Minha gente, eu não sei se vocês perceberam, mas deu alguns problemas aqui no meu background. Mas, enfim, deu para fazer tudo direitinho. Espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa a mais do que sabiam. Que, a partir de agora, vocês já não sejam mais o mesmo que eram. Quando a gente aprende um pouco, a gente sobe muito na direção da nossa própria superação. Valeu, obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.